E eu já vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu falo com ela, Glória Maria. Glória, antes de mais nada, bom dia. E a pergunta é, tá chovendo aí? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E não, aqui não está chovendo. Inclusive, não tem nenhuma nuvem no céu hoje, viu, Israel? Menina, aqui em Três Lagoas, desde domingo, não para de chover, tempo fechado, nublado. Hoje, pela manhã, deu uma garoa, agora continua nublado. A previsão é que não tem mais previsão de chuva para nós aqui, mas eu estou duvidando, viu? Mas vamos lá, Glória, vamos falar de um assunto que eu não gostaria de falar mais aqui, viu? Mas, infelizmente, isso ainda acontece, porque o Boletim Estadual de Saúde apontou aí que, em apenas uma semana, novos casos de Covid, Glória? Exatamente, Israel. Como você mesmo disse, dados do Boletim Epidemiológico, que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, apontam aí um registro de 1.035 novos casos da doença aqui no Estado. Segundo o documento, que foi divulgado na tarde de ontem, foram registrados seis óbitos. Os números são comparativos aí ao levantamento anterior, que foi divulgado no dia 6 de dezembro. Entre as cidades com maiores incidências, estão as cidades de Dourados, que lidera com 228 casos, em seguida, Maracajú com 112, Nova Andradina com 102, Ladário com 89, Três Lagoas com 77 e Campo Grande com 72. Esse levantamento, né, ele foi realizado entre os dias 6 e 13 de dezembro, e vale lembrar também que no último Boletim Epidemiológico foram registrados sete óbitos. É com vocês, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Mas antes, calma, segura a sua emoção. Calma, Glória. Eu quero parabenizar você e o seu marido por este um ano de casamento que vocês completaram, tá bom? Felicidades e este amor aí, ó, continue anos e anos e anos e anos e anos, tá bom? Pois é, Israel. Passou bem rápido, vou confessar, viu? Mas muito obrigada. Muito bem. Tá aí, ó, comemorando aí aniversário de casamento. Tchau, Glória. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.